E agora vamos falar sobre doação de sangue, porque o Banco do Brasil lança uma campanha de doação voluntária de sangue para marcar os 100 anos da instituição no Estado. A ideia é sensibilizar pelo menos 5 mil funcionários para que participem da iniciativa e ajudem a salvar vidas. A ação vai contar com o apoio dos nove hemocentros públicos que cobrem todas as regiões do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que o Gabriel senta nessa poltrona para fazer o que ele já queria há muito tempo. A campanha da empresa onde ele trabalha deu o empurrão. Já pensei em doar várias vezes, mas a gente acaba postergando. Agora teve essa campanha do banco e teve um incentivo e a gente resolveu se mobilizar e doar. O Guilherme também marcou presença. Ele está acostumado. Pelo menos uma vez por ano o bancário passa por esse ritual. A minha esposa também é da área médica, sabe da importância que é ter os estoques de sangue adequados, a necessidade. Então é uma iniciativa nossa mesmo, lá de casa. Gabriel e Guilherme têm o perfil dos voluntários que mais aparecem por aqui com regularidade. São homens com mais de 25 anos de idade. Começam a trabalhar, então um amigo precisa, um familiar precisa, então eles têm um outro olhar para a saúde de quem está mais próximo e da família também. Os homens se colocam à frente para proteger a família. O Rio Grande do Sul precisa de mais voluntários assíduos. Informações sobre onde e como doar estão no site hemocentro.rs.gov.br. A instituição coleta e distribui sangue para cerca de 40 hospitais conveniados na região metropolitana e no interior do estado.